P.P.A. 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 Vem todo mundo Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Morena, vem, 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 vem E a lourinha vem também Vem, 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 vem Agora vem vocês também, morena Vem, 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 vem E a lourinha vem também Vem, 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 vem Agora vem você também Bebeia Bebeia Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Morena, vem, 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 vem E a loirinha vem também Agora vem você também Morena, vem, 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 vem E a loirinha vem também Agora vem você também P.P.A. 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 Vem, todo mundo Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão, morena Vem, 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 vem E a lourinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também, morena Vem, 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 vem E a lourinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também VPEA VPEA Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão, morena Vem, 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 vem E a lourinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também, morena Vem, 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 vem E a lourinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também Vem PPA 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 Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do céu